Olá, acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. O presidente Michel Temer passa o dia recebendo parlamentares e nós vamos então até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira que acompanha. Oi Ney, bom dia. Bom dia Carla, bom dia a todos. Olha Carla, a agenda do presidente Michel Temer começa às 11h30 da manhã quando ele recebe aqui no Palácio do Planalto o líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura, que está acompanhado do presidente do PSC, o Partido Social Cristão, Pastor Everaldo, do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria e também de produtores de sal do estado do Rio Grande do Norte. No período da tarde, o presidente continua a receber parlamentares de diversos partidos. E na manhã de ontem, o presidente participou do lançamento do Plano Progredir, que pretende ajudar os beneficiários do Bolsa Família e também as pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal a aumentar suas rendas. Um dos eixos do programa é incentivar a abertura de pequenos negócios que possam ser gerenciados por essas famílias. Quem explica é o repórter João Pedro Neto. Progredir empreendendo. Uma das propostas para aumentar a renda das famílias mais pobres do país. Com o programa lançado pelo governo federal, é incentivar o empreendedorismo dos beneficiários do Bolsa Família, com financiamentos e empréstimos voltados a esse público. O programa prevê a oferta de 3 bilhões de reais por ano em microcrédito, ou seja, empréstimos de baixo valor, com limite de até 15 mil reais, para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dinheiro que poderá ser usado para abrir ou para ampliar um pequeno negócio. É um incentivo a progredir, a melhorar de vida. Essa é a essência do programa. Por enquanto, os recursos serão ofertados por instituições públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Mas outras podem se credenciar. A camada mais pobre, naturalmente, é uma camada desassistida pelos bancos normais. Anunciamos uma coisa importante hoje, anunciamos a redução dos juros do microcrédito. Nossos juros geram os juros mais baratos no mercado, vão ficar mais baratos ainda. Para viabilizar os recursos, foram alteradas regras sobre a destinação de parte dos depósitos feitos no país, que é retida no Banco Central, liberando dinheiro para o crédito a famílias de baixa renda. O Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que estimula a concessão de microcrédito para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa ação, construída em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social, visa integrar a política de microcrédito a programas de assistência governamental, possibilitando o benefício adicional de construir uma porta de saída para o programa Bolsa Família. O programa Progredir prevê ainda assistência técnica às famílias de baixa renda sobre gestão e ampliação dos negócios, além de ações de inclusão financeira e orientação relacionadas à abertura de contas, aquisição de máquinas de cartões e pedidos de microcrédito. Até 1 milhão e 700 mil trabalhadores autônomos poderão contar com esses serviços. Vem ao encontro de uma necessidade dessa população. Acredito que esse programa acerta ao reduzir a burocracia para crédito, para inclusão bancária, intermediação da mão de obra, que é o que essa família necessita. E mais importante do que isso, ele vem ampliar a cidadania dessa população. O governo realiza nesta quarta-feira dois leilões de concessões no setor de energia para a iniciativa privada. No Rio acontece a 14ª rodada de licitações de petróleo e gás. A maioria das empresas inscritas é estrangeira. Em São Paulo, são quatro usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que seria um importante dia para o programa de parcerias de investimentos, com os leilões nas áreas de energia e petróleo. Segundo ele, mais concessões geram eficiência e emprego para o país. Vamos colocar mais gás na economia, vamos resgatar mais postos de trabalho, disse o presidente Temer. O índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas avançou quase sete pontos em setembro, atingindo assim 89,2 pontos. Com o resultado, o indicador retornou ao nível de abril e interrompeu quatro meses de quedas consecutivas. Brasil e Estados Unidos firmaram uma parceria nesta terça-feira para a produção da segunda etapa da vacina contra o vírus Zika. O acordo foi assinado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e pelo secretário de Saúde americano, Thomas Price, durante a Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em Washington, nos Estados Unidos. É preciso ter a vacina para iniciar os testes e estamos buscando acelerar esse processo. A vacina da Zika é um desenvolvimento brasileiro que eu tenho certeza vai ser muito útil para o controle da Zika em todo o mundo. Os testes foram muito bons, identificaram vários problemas, como esterilidade, que não eram identificados antes e a vacina permite reduzir muitos impactos da infecção pela Zika, evitando que hajam sequelas para aquelas pessoas que receberem a vacina. O sinal analógico de TV vai ser desligado hoje em Salvador, na Bahia e em Fortaleza, no Ceará. As cidades têm índices de domicílios preparados para receber o sinal digital de 93% e 92% respectivamente. Outras duas cidades do Ceará, Juazeiro do Norte e Sobral, não conseguiram atingir o percentual mínimo de 90% e tiveram o desligamento do sinal analógico adiado para 2018. E nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.